Lula está agora fazendo parte do Acordão? Não, Lula não está fazendo parte do Acordão. Agora, o Lula precisa construir um entendimento no país. E se construir entendimento no país, é sentar e construir acordos com vários segmentos. Agora, é Acordão com referência a quê? A não fazer as coisas corretas? Não, o Lula quer fazer as coisas corretas. O Lula hoje tem compromisso com a história e com a vida dele. Então, acho que ele perdeu um certo tempo. Até o governo ganhou com o dia 8 de janeiro. Tinha ganho um prazo para arrumar a casa enquanto a discussão ficava. Terminou não tocando bem isso também. Houve uma... ia ter CPI, depois não ia ter CPI, depois foi para lá, foi para cá. Eu acho que o governo errou um pouco nessa condução do início do processo da relação com o governo também. E aqui tem outra pergunta, do Guilherme. Lozer Guilherme, ele pergunta o seguinte, por que não fizeram a CPI da Vaza Jato? Eu não sei, eu não estava no Congresso. Eu gostaria que tivesse sido feito, porque eu acho que a gente foi muito massacrado nesse processo. E as entranhas do que aconteceu, agora estão começando a ser demonstradas. E não é um bom filme, é um filme para maiores de 18 anos. Não é um assessor alívio. É um final ruim, pelo menos. Eu tinha até anotado isso aqui, que eu achava que era um fio que tinha ficado meio sem amarrar. Essa questão do vamos estancar com a sangria. Que isso foi colocado no diálogo que o senhor teve, sem o senhor saber que estava sendo gravado. É, na verdade, aquela conversa, eu gosto sempre de pontuar quando eu posso isso. O Sérgio Machado fez uma roubalheira com os filhos. Na época do Transpretro. Transpretro. Que ele era presidente. Pegaram os filhos com dinheiro, tudo, e o Ministério Público ofereceu para ele o seguinte. Então, libera os seus filhos, libera uma parte do dinheiro. Se você pegar o Sarney, o Jucá, o Renan, essa foi a conversa. A condição. Então, veja bem, o Sérgio Machado foi para aquela conversa disposto a salvar os filhos dele. Então, não tem nada mais em jogo para uma pessoa do que isso. Ele chegou ali. O Sérgio não teve uma conversa comigo ali, né, e disseram, não, ele não chegou para mim e disse, Jucá, rapaz, se você não me ajudar, eu vou entregar aquele negócio daquele dinheiro, o dinheiro que você recebeu, ou vai ter a corrupção, ou vai ter... Não teve essa conversa. Se ele tivesse esse tipo de poder de pressão para cima de mim, ele teria colocado naquilo ali. Ele conversou política. O que é que eu disse a ele? Eu defendi a retirada da Dilma, defendi isso nas páginas amarelas da Veja. Um ano antes, um semestre antes. Porque o país, a economia estava se acabando, né, defendi e que tinha que fazer um entendimento nacional e tinha que fazer um entendimento nacional. Ninguém caça um presidente se não tiver um entendimento nacional. Não é a vontade individual de uma pessoa. Então, aí ele disse, ó, eu tenho que fazer um grande entendimento nacional. Aí o Sérgio, na conversa, diz, com o Supremo, com tudo. Aí é como se eu tivesse dito, eu não disse isso, né? Tanto que ele pergunta também, você tem condição de falar com os ministros do Supremo, com teoria, com não sei o que, eu digo, não, eu não tenho condição de falar. E ele estava me gravando e eu não sabia, isso foi na minha casa, ele foi tomar café da manhã comigo. Eu digo, ó, eu queria ir gravar com você, porque eu queria ir tomar um café da manhã com você. Ele não disse isso, queria ir gravar, né? Como ele gravou o Sarney no hospital. Nossa. O Sarney estava hospitalizado, ele foi lá e gravou o Sarney no hospital. Estava hospitalizado. Ah, ah. Eu imagino que ele é uma pessoa queridíssima no MDB hoje. Né? Então, agora, veja bem. O senhor nunca mais falou com ele? Não, não falei. Então, veja bem, o que que aconteceu? Todas essas acusações caíram por terra, eu sei o que eu fazia, não fiz nada errado. A economia do Brasil passava no meu gabinete, tudo passava, eu sempre tratei da forma, quem é jornalista sabe, da forma como eu trabalhava, entendeu? Eu não ia me expor com nenhum absurdo, com nenhuma babaquice dessa. Então, eu tratei da política. Pois é, tem um livro muito bom, vários de nós já lemos. chamado Impeachment, a Operação Impeachment, do Fernando Limonges, que é um professor da USP, cientista político e de muita fama, onde ele diz basicamente, olha, o que derrubou a Dilma foi a reação da classe política em geral, ele não está particularizando ninguém, do sistema político que se viu ameaçado pela Lava Jato, independente de todos os defeitos do governo Dilma. Dobar, naquela época, a Lava Jato estava em cima do PT, não estava em cima dos outros partidos. Não, já tinha chegado. Não, na gravação não. A gravação foi fevereiro. Não, não, não estou falando da gravação não. Eu estou dizendo num certo momento. Que a Dilma, inclusive, negociou tudo. Chegou a oferecer ao PP, o Ministério da Saúde, a Caixa Econômica Federal, que depois o PP, quando o Temer chegou à presidência, aceitou. A Dilma já não aceitou. Porque a Dilma já estava ali, primeiro, tinha todos os problemas do governo dela, principalmente nessa questão da área econômica, mas a Lava Jato ainda não tinha avançado sobre os partidos em geral, como começou a avançar a partir de um certo momento. E aí o sistema político, que eles chamam, sentiu ameaçado. Aí disse, bom, vem cá, não dá mais. Ou a continuar com a Dilma, vamos todos nós aqui acabando, se rascando nessa história da Lava Jato. Foi isso. Eu estou dizendo, é essa a tese que ele deve ter feito. Eu acho que não é por aí, não. Não, acho que não.